Mulheres de fé, de jejum e oração, que adoram a Deus de todo o coração. Pois fiquem de pé e estendam as mãos, hoje para o céu que Jesus derrama o sal. Pois mulheres de Deus, de jejum e oração, pela fé posso ver Jesus aqui trabalhando. No meio da igreja, entre os irmãos, fazendo milagre no meio do povo e dando salvação. Pois mulheres de Deus, de jejum e oração, pela fé posso ver Jesus aqui trabalhando. No meio da igreja, entre os irmãos, fazendo milagre no meio do povo e dando salvação. Fazendo milagre no meio do povo e dando salvação. Fazendo milagre no meio do povo. E dando salvação. Mulheres de Deus. Mulheres guerreiras. Mulheres de fé.